E aí é isso aí pessoal seja bem-vindos aqui é o canal Fute FIFA Feliz Páscoa aí para todos que Deus abençoe excelente domingo aí para todos vamos lá então pessoal fizemos então o quadro aqui durante a semana né E vamos tentar ver se vem uma caixinha do titãs antes disso vamos aí o parceiro do canal se esse dia de coisa aí para dar aquela reforçada no seu time e aqui a full trade que a passeira aí do canal tá o link estará aí na lição do vídeo tá então voltando lá vamos receber então a premiação e do squad better que é liberada aí somente nos domingos tá você jogou aí durante a semana vamos aqui no Elite um deixei mais ou menos 43 mil pontos né boa parte eu fiz objetivos né temos aqui dois pacotes jogadores na área e 26 mil moedas vamos lá ver se a gente se a gente imita com algum dos jogadores do evento não vai do titãs aí vamos ver né o que é bem difícil né entender ainda aí é difícil vamos lá vamos ver o que que vem aqui é bem-vindo comente aí se você jogou esse quadro velho que que você ganhou aí né vamos lá então primeiro pacote de jogadores raros lembrando que todos são raros tudo aqui tudo aqui é negociável tá não sei se vir um verão bom repetir dá para a gente colocar para venda aí é andador né o goleiro é o navas né o navas chegando 88 tá bom né pelo menos dá uns 30 mil pões aí mais ou menos se for repetido né e ver outras aqui também vão ver quanto tá custando navas neste momento aí 33 é 33 mil pões mais ou menos aí a gente guarda nesse caso vou precisar fazer algum dme né e os demais a gente manda lá para venda né então primeiro já rendeu em torno de 30 mil pões quer dizer um pouco mais né causa dos outros ali e agora vamos lá o segundo pacote a gente vamos lá o segundo pacote aí do squad better vamos ver se aqui no evento a seleção da semana o francês aí também que eu sei acho que o embate não é bateu não tá na seleção a jovem né e aí oitenta e quatro francês aí também não deve estar custando nada também né e é mais para forragem mesmo eu preço do a jovem aí em torno de 10 mil pões aí o preço de forragem vamos ver aqui o lorris né tá em torno aí de 22 mil é ver umas moedinhas 86 ali outros repetido aqui beleza gente valeu um excelente domingo de páscoa que deus abençoe até o próximo vídeo valeu